Música As máquinas de plantio direto talvez sejam as mais fáceis de associar com a sustentabilidade da agropecuária brasileira. Elas contribuem e muito para a conservação do solo e da água, ajudando a recuperar aquíferos. Além disso, favorecem a redução de emissões de carbono ao eliminar operações pesadas de alto consumo de diesel, como aração, gradagem e subsolagem. E facilitam até o sequestro de carbono ao incorporar restos de culturas à terra. Mas tem muito mais. As novas gerações de máquinas agrícolas, dotadas de computadores e GPS, indicam ao produtor os locais exatos onde há infestação de ervas no meio da lavoura e a pulverização de herbicidas é feita apenas onde é necessário. Isso reduz significativamente o uso de agroquímicos e aumenta a produtividade. E para falar mais sobre este assunto, no programa de hoje, o pesquisador e chefe-geral da Embrapa Territorial Evaristo de Miranda conversa com Francisco Maturro, vice-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, ABAG, e diretor da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas, ABIMAC. Ele conta como essas máquinas facilitam a adoção de práticas sustentáveis, tanto por pequenos como grandes produtores, de todas as regiões do Brasil. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira no canal Agro Mais, um programa que conversa com pessoas que fazem a sustentabilidade da agricultura brasileira. Não apenas gente que tem ideias, propostas, mas pessoas que realizam, lidam com a sustentabilidade na sua dimensão econômica, social e ambiental. E hoje nós temos a alegria de ter conosco o Francisco Maturro, um velho conhecido, uma pessoa que contribui muito com a agropecuária nacional, ele é vice-presidente da ABAG, ele é fundador e também presidente do AgriShow, esse grande evento da agricultura brasileira, e tem uma história toda de envolvimento com equipamentos agrícolas, com máquinas agrícolas, com a história mesmo da mecanização, da modernização da agricultura brasileira. Bem-vindo, Francisco, ao Brasil Verde. Obrigado, Evaristo, estou aqui à sua disposição, só fazendo uma pequena revisão. Eu sou um dos fundadores da AgriShow, nós estamos num time muito grande, precisamos dar o crédito a muita gente, se fôssemos fazer correto. É que o tempo não é possível, mas a história da AgriShow é uma história muito interessante. Começamos fazendo uma feira para juntar os cacos de um setor, viu, Evaristo? Olha só, não é? Mas você podia nos falar um pouco, quando a gente fala de máquinas, tratores, mecanização, muita gente não entende que a enxada faz parte disso, que um equipamento de tração animal também faz parte disso. E existe uma história, esse setor que evoluiu junto com a industrialização, com a modernização brasileira. Talvez você pudesse nos dizer um pouquinho, contar para pessoas, às vezes, que não são especialistas, mas que gostam de acompanhar o nosso programa sobre agricultura, que se interessam pela sustentabilidade, contar para nós um pouco como foi essa evolução desse setor de máquinas e implementos na agropecuária brasileira. Evaristo, a indústria de implementos agrícolas, Matão, eu vivo em Matão, minha casa é aqui, Matão já tem uma indústria de implementos agrícolas desde 1928. É uma indústria bastante antiga, é a Baldan. E ela começou, em 1928, com outras atividades, fabricando carroças, fabricando tonéis para cachaça, uma porção de coisas, e migrou para implementos agrícolas. E, certamente, a essa época, tudo tração animal. E muitos implementos de uso manual. Foi assim que começou. Depois, nós tivemos outras indústrias que vieram se instalando aqui. Tem mais uma outra grande indústria aqui na minha cidade, se me permite citar o nome, é a Marquesã, que veio em 1946 e se tornaram grandes indústrias. Ocorre que a mecanização, propriamente dito, começou em 1960, por aí, com a instalação das primeiras fábricas de tratores do Brasil. E, entre elas, tinha uma brasileira, que era a CBT, que já não existe, já não produz mais nada. Mas os tratores, ainda você encontra alguns por aí. Responsável por grande parte da abertura do Brasil, centro-oeste, foram os tratores CBT, que já não se fabricam mais. Mas isso começou na década de 60. Agora, a grande mecanização no Brasil, ela explodiu na década de 70. A partir daí, realmente, a indústria começou a se desenvolver. Essas indústrias mais antigas, já existentes no mercado de tração animal, foram migrando para os implementos mecanizados, os tracionários por trator, ainda eram tratores de baixa potência, mas foram também crescendo com o tempo e, com o tempo, crescendo também o tamanho dos implementos. E, coincidentemente, é o momento que o Brasil começa a sua migração para a área urbana, que começou a faltar mão de obra no campo. Esse foi o grande empuxo que teve a indústria de implementos agrícolas, porque, cada dia, demandava mais máquina para fazer as tarefas que eram feitas manualmente ou por pessoas. Predominantemente, aqui na minha região, imigrantes italianos que aportaram aqui, por causa do café, no final, ali pelo ano 1890, 1900. E essa mão de obra foi terminando, da outra parte foi para os centros urbanos. E aí se fez necessária a mecanização da agricultura. Sem o quê, o Brasil não teria avançado mais nada. Eu não sei. Você sabe que nós importávamos comida, importávamos alimentos, importávamos leite, nós importávamos tudo até então. O Brasil não era um grande produtor. Muito pelo contrário, o Brasil dependia de importar muita coisa. A mecanização, a abertura de centro-oeste, tudo isso foi possível a partir da mecanização. Não era mais possível fazer uma agricultura manual ou tração animal, como se fazia no início. Esse foi um pouco da história da mecanização. Agora, o grande salto mesmo, Evaristo, nós demos a partir do AgriShow, eu incluo o AgriShow aí, o AgriShow foi uma vitrine importante, nós tivemos vários tropeços no caminho, como era possível acontecer mesmo, e aconteceu. Fizemos a primeira edição em 1994, liderado pelo então secretário da Agricultura, Roberto Rodrigues, que nos cedeu a área, que é uma área do IAC, que está aqui em Ribeirão Preto. Foi juntar as indústrias, ainda pequenas na época, as multinacionais que estavam aí não acreditavam muito no início, como é normal. Mas o grande salto foi, a partir do ano 2000, com a chegada do programa Modern Frota, que, então, o ministro era o Pratine de Moraes. Foi um grande salto na agricultura, porque foi possível, a partir daí, com financiamentos de mais longo prazo, com algum juro favorecido, e é verdade isso, que o Brasil pudesse se modernizar, ter máquinas mais eficientes, máquinas muito mais modernas. Você imagine que nós tínhamos 8%, 10% de perda numa colheita. Isso era uma coisa absurda, nós estávamos jogando fora 10%, 15% do trabalho. Se você perdeu na colheita, você também perdeu lá atrás no plantio, perdeu nos tratos culturais, perdeu na pulverização, comprometeu até meio ambiente lá no passado, porque você fazia pulverização em área total. Essa era uma complicação. Isso só foi possível modernizar a partir da criação do Modern Frota. O Modern Frota deu realmente um grande salto para o Brasil. É uma linha que existe até hoje, já não tão subsidiada, ou praticamente sem nenhum subsídio, mas, de qualquer forma, ela cumpriu um papel fundamental no Brasil. E o governo a mantém até hoje, todos os governos que sucederam a partir daí, mantiveram essa linha. É verdade. Quer dizer, hoje, quando a gente fala da mecanização da agricultura, como você mencionou agora no final, é uma coisa muito ampla, que vai além do trator, envolve todos os elementos de pulverização, de tratamento, e também a parte de irrigação, armazenagem, tratamento. As próprias fazendas hoje fazem pré-processamento, dependendo do tipo de cultivo, etc. Então, quem anda hoje pelos campos do Brasil vê uma grande diversidade de implementos agrícolas. Talvez para a gente fechar um pouco essa primeira parte aqui, a impressão que eu tenho é que a gente ainda tem que avançar muito. Quer dizer, muita gente ainda está naquele Brasil lá dos anos 60, 70, não é? Falta levar ainda muita mecanização para o Nordeste, para o semiárido, para quase um milhão de pequenos agricultores que estão no bioma Amazônia, eles poderiam praticar uma agricultura muito mais sustentável, muito mais adequada ao meio ambiente, se tivesse essa mecanização. Mas você acha que esse complexo industrial de distribuição, de manutenção, de conservação, porque as máquinas... Ele, me parece que ele caminha sempre com duas pernas, né? Uma perna é você precisa estender, ampliar esse mercado, levar para essas regiões, para essas categorias de agricultores que ainda poucos participam da mecanização. E, ao mesmo tempo, você tem que estar renovando o tempo todo a sua frota, as suas máquinas, porque a evolução tecnológica é tão grande que você rapidamente está até funcionando tudo, mas já não com a rentabilidade que exige aquela cadeia. Você podia, talvez, concluir um pouco essa introdução falando um pouco desse desafio de levar mecanização para vários tipos de agricultores, regiões que ainda não estão, e essa necessidade que a gente tem de estar sempre renovando, sempre renovando. Evaristo, no passado, você renovava uma máquina pelo uso, pelo desgaste, né? Porque ela ia se acabando, você tinha que retificar, você tinha que refazer, até um determinado ponto. Depois disso, tem que descartar e pôr uma nova no lugar. A coisa mudou muito, porque hoje a defasagem é tecnológica. Você, de repente, descobre que tem uma máquina muito mais produtiva, embora a sua ainda esteja boa, esteja ainda em condições de uso, só que os ganhos que você tem com a informatização, com a digitalização dessas máquinas é tão grande que compensa a substituição. O grande desafio nosso, e para isso tem uma linha de financiamento, que é o PRONAF, que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar, que atende esse pequeno produtor ou pequena propriedade, aquele que ainda não detém tecnologia, mas acontece, Evaristo, e isso é uma coisa muito conhecida no Brasil, o grande problema nosso é comunicação. Nós não temos banda larga robusta para atender algumas comunidades, não, a grande parte das nossas comunidades. Muitas vezes, você tem problema dentro dos centros urbanos de comunicação, e as máquinas dependem de conexão. Então, essa é uma outra parte que tem que ser feita pelo governo, apertar as nossas operadoras de telefonia para dotar as pequenas propriedades, as pequenas comunidades de comunicação. E aí, o Brasil avança de vez, porque não tem quem segura a comunicação. Muitas vezes, você está com um smartphone do mais moderno e não consegue se conectar. Imagine você, uma máquina conectada, ela para de operar. Então, tem duas pernas aí, tem duas pernas para conseguir caminhar. A máquina existe, existe máquina com a mesma tecnologia das grandes máquinas para as pequenas. Está aí no mercado, à disposição. Porque não é só porque o agricultor é grande ou porque tem uma grande propriedade, que ele depende só de uma máquina grande. Ele também tem operações que ele demanda um trator pequeno, um implemento pequeno, e que tem a mesma tecnologia. Se ele tem comunicação, ele faz. O pequeno poderia ir na mesma direção, não é? Muito bom. Nós precisamos, esse tema da máquina é um tema fascinante, porque tem uma evolução enorme acontecendo, a internet das coisas, tudo isso. Mas eu queria que a gente entrasse realmente no tema da sustentabilidade, que é o foco aqui do Brasil Verde. talvez você pudesse nos fazer algumas considerações de por que a máquina, por que a mecanização, como que ela hoje está tornando, tornou a nossa agricultura mais sustentável. Quais são os pontos que as máquinas trazem sustentabilidade para a agricultura? Seja sustentável. Quais são os pontos que as máquinas trazem sustentabilidade? mas na parte de solo, de água, de emissão, como que as máquinas hoje garantem e ampliam a sustentabilidade da atividade agropecuária no Brasil? Evaristo, o primeiro grande salto foi dado na década de 70 para a conservação de solo. Eu devo fazer essa homenagem ao produtor Herbert Bartz, lá em Rolândia, no Paraná, que ele era à época chamado de louco, e começou a história do plantio direto. Essa foi a grande revolução, porque ele parou de revolver o solo, parou de jogar a parte melhor do solo dentro dos rios no período de chuvas, e ele começou a conservar. Para isso, ele fez curva de nível, ele fez terraço de base larga, e a coisa começou a andar por aí. Depois vieram os pioneiros lá da região dos Campos Gerais, ali em Ponta Grossa, toda aquela região, Noro Pereira, Frank Dijkstra, esse pessoal deu continuidade e expandiram isso pelo Brasil. Então, esse foi o grande salto. Ocorre que, a partir daí, o que se demandou? Máquinas adequadas a essa nova tecnologia, que todas as máquinas de plantio no Brasil eram máquinas para plantio convencional. Depois de terra arada, gradeada, se fazia um plantio praticamente num solo pulverizado. Isso acabou. O que aconteceu a partir daí? a indústria teve que comparecer com máquinas que pudessem trabalhar sobre palha. E você sabe que cada ano você tem mais palhado, ou cada safra mais palha no solo. Precisa ser cortada e a semente ser depositada, não na palha, e sim no solo. Senão vai se perder, não vai germinar. E, a partir daí, Evaristo, as colheitadeiras também tiveram que se modernizar, os pulverizadores se modernizar para enfrentar um novo desafio, que foi justamente o plantio direto. Como é que você planta numa palhada aí com 10, 15, 20 centímetros de palha e ainda faz germinar? Era uma verdadeira loucura o que foi feito no início. E, com isso, também se diminuiu aquela mecanização mais bruta que nós tínhamos, que eram os arados, os subsoladores, as grados pesadas. Isso foi diminuindo com o passar do tempo. Ela não está extinta, muito pelo contrário, as indústrias continuam produzindo. Você tem culturas que demandam isso, como o algodão, você tem outras culturas que ainda demandam. E algumas regiões ainda que não chegaram nesse estágio. Mas o grande salto da mecanização no Brasil, a modernização das máquinas, foi o plantio direto. Terraços de base larga. Como é que se faz terraço de base larga num país que tem a topografia do nosso? Eu estou excluindo o centro-oeste nesse momento, que é mais plano, mas as nossas regiões de São Paulo para baixo, onde se começou a agricultura, tem um relevo muito mais complicado. Então, aí vieram os terraços de base larga, que com o passar do tempo foram sendo amenizados, estendidos, para poder se plantar e colher sobre terraços também. Hoje está tudo muito bem consolidado e as máquinas tiveram um papel fundamental na conservação do solo e, consequentemente, da água. Então, acho que assim, o que viabilizou a eficiência, a extensão em condições tão diferentes do plantio direto na palha, que é uma expressão genérica, mas que envolve muitas situações, muitas culturas, foi realmente toda essa adaptação, esse crescimento da mecanização. Com isso, como você disse, eu queria até resumir aqui, quer dizer, nós reduzimos a compactação dos solos, reduzimos a pulverização dos solos, reduzimos a questão da erosão, aumentamos a infiltração, enriquecemos esse solo em matéria orgânica, o que acaba também sequestrando carbono, e, ao não arar, ao não gastar tanto combustível em operações como essa, reduzimos também as emissões globais dessa agricultura. Será que você podia falar uma palavrinha sobre como também nós aperfeiçoamos as pulverizações hoje para o benefício do meio ambiente, tanto pulverização de pesticida como distribuição de adubo? Evaristo, você tem, e não é de hoje, já temos aí muitos anos disso, a pulverização que nós, no passado, como é que você fazia? Detectava uma incidência de praga em uma determinada área da lavoura, quer seja de cítulos, de cereais, de café, aplicava-se uma pulverização em área total, porque você não tinha tecnologia para saber a extensão dessa incidência de praga. o que aconteceu? As indústrias, através da tecnologia, a digitalização, a informatização dos dados com coordenadas corretas, o que fizeram? Hoje, você tem pulverizadores que não fazem mais sobreposição, que eles cortam bico a bico. Você pode pulverizar uma máquina com 32 metros, com 45 metros de barra, você pode usar dois, três, quatro bicos para fazer uma pulverização localizada. Então, há menos consumo de combustível, há muito menos consumo de defensivos agrícolas ou de forma mais localizada, isso é preservação do meio ambiente. E o agricultor que não gosta de rasgar dinheiro, como ninguém rasga, ele não quer jogar fora defensivo, ele tem consciência ambiental e é uma consciência. É verdade que tem muita lei que defende isso, que protege aquilo, mas o agricultor tem consciência. O agricultor não devasta, o agricultor não quer destruir o meio ambiente, o agricultor é consciente e mais do que tudo, ele sabe fazer conta, né, Evaristo? Ele não quer jogar nada fora. As máquinas hoje fazem um trabalho absolutamente perfeito, desde que ajudado com a tecnologia. e os pulverizadores estão assim, os satélites estão aí, localizam de forma correta e se faz a pulverização ali localizadamente. Olha, é impressionante, eu tive há pouco tempo num evento da Amipa, Associação dos Produtores de Algodão de Minas Gerais, e tem pequenos produtores de algodão que participam da Amipa, claro, a maioria são médios e grandes, mas tem lá uma cooperativa de pequenos agricultores que o maior produtor tinha 4 hectares e meio, pois nessa área conjunta ele já estava usando o drone, os pequenos drone, para pulverizar, não é? Um micro-organismo, vamos dizer assim, que combate a lagarta, ajuda a controlar as pragas, né? Nós estamos indo aqui, nós temos ainda mais poucos minutos, o nosso programa está passando, a gente nem percebe, mas eu queria, talvez você dissesse um pouquinho, primeiro, para completar o ciclo ali, da colhedeira, porque a gente não queima mais cana-de-açúcar em São Paulo, não se queima mais a palha, se deixou de queimar 5 milhões e meio de hectares, é uma coisa inacreditável, toda essa palha hoje está no solo, quem viabilizou isso foi máquina, mas as máquinas viabilizam outras coisas também importantes para o meio ambiente e na colheita, talvez, numa fala, já caminhando para o fim sua, falar dessa questão da colheita, do pós-colheita, das máquinas, ajudando o meio ambiente também nisso, ampliando a sustentabilidade. Evaristo, talvez eu comece pelas colhedoras de cereais, que você, no passado, e não é um passado tão distante, você sabe que, quando você começa a colher 6 horas da manhã, você tem orvalho, você tem palha com alguma umidade, depois, quando você chega a 8, 9 horas da manhã, essa palha começa a secar, você tem que ir lá, regular novamente dentro dessa máquina, meio-dia, regular a ventilação dessa máquina novamente, 2 horas da tarde, o sol estalando, regular novamente, para você não ter perda de grãos. As máquinas fazem isso hoje automaticamente, isso para ficar na colheita de grãos. Hoje, a perda na colheita é mínima. No passado, 15 dias depois da colheita, ou 20 dias depois da colheita, você tinha a impressão que passaram semeando de avião, porque tinha uma outra lavoura implantada ali. É um verdadeiro absurdo o número de grãos que se perdia. Hoje, as máquinas se regulam automaticamente, são programadas para isso. À medida que a palha vai secando, ela controla a ventilação, elimina a palha e conserva o grão. Esse é o objetivo, retirar o grão e deixar a palha no solo. Com a colheita de cana, então, que tem uma geração de palha verdadeiramente gigantesca, talvez 15, 20 toneladas de massa seca por hectare, o produtor de cana teve que aprender novamente como tratar esse solo, porque era a queima e, depois da queima, esperava essa cana rebrotar, sempre havendo algum tipo de comprometimento e tendo que complementar muita coisa. Aprender a lidar com esse volume de palha foi um novo aprendizado. e cana segue muito bem, não há mais queimada. Quando há queimada, não é mais queimada, é incêndio, normalmente criminoso ou até por algum acidente, mas acontece incêndio, que as usinas estão preparadas, os produtores de cana estão preparados para o combate imediato desse incêndio. Tem brigadas de incêndio distribuídos geograficamente, muito bem localizados nas lavouras, para não haver queima, porque as máquinas não estão preparadas mais para a cana queimada e sim para a cana crua, o que é um ganho ambiental absolutamente gigantesco. Olha, Chiquinho, nós estamos aqui com um minuto já para fechar o nosso programa. Talvez uma última palavra sua, do que você acha importante ainda sinalizar sobre o papel das máquinas na sustentabilidade da agricultura brasileira, acho que foi demonstrado aqui, mas uma última palavra também um pouco sobre o biodiesel, sobre esse uso de combustível renovável pelas máquinas agrícolas e também já fazendo o seu fecho aí, porque o nosso programa está acabando. Olha, o biodiesel e os biocombustíveis de um modo geral, nós temos que lembrar que o Proálcool nasceu na década de 70, hoje nós temos a maior frota do mundo em flex-fio, nós temos as máquinas agrícolas usando hoje biodiesel de várias origens, inclusive de origem animal, e isso é um grande salto que o Brasil deu. Os biocombustíveis são uma realidade, uma produção de energia limpa, muito menos emissões desse país e o Brasil continua apanhando. Mas, Evaristo, se é para fechar, eu gostaria de falar um pouquinho e rapidamente um tema que você domina, mas é sobre a integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta. Isso é o terceiro grande salto da agricultura brasileira. Isso é possível no cinturão tropical do globo, nós sabemos que tem uma ponta lá que já seca um pouco, lá na Oceania, a África ainda é um grande mercado, mas está muito distante, e o Brasil já passa dos seus 17 milhões de hectares, são dados da Embrapa, onde você atua há muito tempo, são 17 milhões de hectares em integração lavoura-pecuária. Isso é preservação ambiental na veia e desenvolvimento de máquinas adequadas a essa nova operação, a esse novo na agricultura, que isso gera renda, gera emprego, é obrigado a tecnificar, digitalizar, a fornecer dados, gerar informações. Então, Evaristo, nós estamos no início de uma terceira grande revolução no agro-brasileiro, que é a integração lavoura-pecuária, e pode pôr a floresta, se quiser, para fazer uma poupança lá para o futuro. Francisco, eu queria agradecer muito a sua participação no nosso programa, acho que foi muito ilustrativo as pessoas perceberem essa contribuição extraordinária, necessária, que vai prosseguir, das máquinas, dos implementos, da mecanização, para garantir, é quem fecha o elo, realmente da sustentabilidade da agricultura brasileira. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado, obrigado você, Evaristo. E aí E aí E aí E aí